O que é essa porra? Tem ninguém pra abrir a porta, não? João! Oi! Bom dia, João! Preparado pra responder 73 perguntas do Porta? Eu não tô sabendo não de pergunta do Porta. É uma entrevista pro canal do Porta. 73 perguntas? É, ué. É o quadro. Não tem como fechar em 15, não? Não, não dá, cara. A gente faz 15, eu te mando o resto por e-mail, não? Não, não tem como. Peraí, cara. A gente pode entrar? Ué, isso já é pergunta? Não. Quem desenhou esse quadro? Hã? Por que você não pendura esse quadro na parede? Começa logo essa porra, então. Vamos lá, como tá sendo o seu dia? Porra, tá sendo horrível, cara. Quais são os seus planos pro resto do dia? Cara, eu queria ficar sozinho hoje, tinha planejado isso. O que você fez de mais legal essa semana? Eu fiquei sozinho muito tempo. Eu gosto muito de ficar sozinho. E o que você faz pra relaxar? Eu fico sozinho. Tá aproveitando a casa nova? Cara, eu tava. Eu tava. Até agora eu tava. Gosta de receber amigos de vez em quando? Quando a pessoa avisa, eu gosto. Quando a pessoa chega de surpresa, eu fico mais chateado. Tem trabalhado muito no Porta? Mais do que eu queria. Você tá aceitando currículo? O quê? Tá aceitando currículo? Mas você não trabalha no Porta, cara? É que eu sou frila. Tá acabando isso aí? Não, não, calma. Praia ou cinema? Pergunta merda, meu irmão. Qual o seu vídeo preferido do Porta dos Fundos? Eu não vejo uma Porta dos Fundos, não. Ô, 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 volta aqui, cara. O que foi aquilo? Foi nada, foi vento. Ah, mas era Passos, né? Tem alguém aqui além de você? Puta que pariu, é uma pergunta pra caralho também, hein? Tá. Quem é seu melhor amigo? Ai, meu cacete. Ex-namorada preferida? Eu não sei, cada uma tem a sua coisa, a sua parada. Mas se você pudesse estar com qualquer pessoa no mundo agora, com quem você estaria? Ah, a Renata Lopretti. Ela me acalma, ela me informa, eu gosto muito dela. Mas não precisa ser uma ex-namorada. Não, mas ela é uma ex, não. Ela é do jornal. Ela é bonita essa casa. Peraí, cara, tá filmando minha casa. Desculpa. Eu, hein? O que você comeu ontem à noite? Eu não quero falar de ex. Você pode me dar um pouco da água? Não. O nome de Pedrilo. Camilo. Autor preferido? Caetano. Sua música preferida? Leãozinho, foi pra mim que ele fez. Sua maior inspiração? Meu pai. Se você pudesse ser um bicho. Porra, que pergunta merda. É, você sabe ligar esse fogão aqui? Você quer me fuder, cara? Não sei ligar fogão nenhum, não. É... Você tem um artista preferido? Ah, cara, tenho vários artistas preferidos. Tem um monte de coisa aí pela casa. Tá, e esse aqui? Esse o quê? Esse... esse vaso. É de quem? Um vaso de quem? É meu. Ah... Não é de nenhum artista? Só um vaso, cara. Vaso de planta. O que você prefere receber? Texto ou áudio? Foto. Visualização única ou pra salvar na galeria? Depende. Do quê? Depende se a pessoa conhece o Léo Dias, vai mandar pra ele. Qual foi a última foto que você mandou? Pergunta pra tua irmã. Que país você tem vontade de conhecer? África. Apresentador preferido do Papo de Segunda? Marcelo Tais. Você tá sendo herônico? Não. Filme que mais te marcou? Ah, contrato vitalício, com certeza. Sério? Sério. É um prejuízo do caralho. Se você não fosse ator, o que você seria? Apresentador. E se não fosse apresentador? Modelo. Se não fosse modelo? Influencer, eu acho. E se não fosse influencer? Comedor de cu de curioso. Se você tivesse um poder, qual poder você teria? De sumir. Com quem você gostaria de trabalhar? Cara... Chiquinho Scarpa. Mas ele não trabalha. Por isso. Quem é o seu diretor de cinema favorito? Leandro Hassum. Integrante do Porta dos Fundos que você acha mais engraçado? Aquele que tá no Multishow... Não lembro o nome. Se você pudesse dar uma dica pra um jovem humorista? Não é não. Um orgulho? Rafael Portugal. Um arrependimento? Rafael Portugal. E o que é esse tapume aqui? Isso é obra. Sabe tocar algum instrumento? Não. Vem cá, vamos dar uma agilizada aí que já tá demorando pra caramba. Já foi pergunta pra caramba. Uma cor. Azul. Um animal. Esquiscar. Um time. Santos. Uma fruta. Jambo. Uma marca de roupa. Uma HPV. Tem. Cachorro quente de sanduíche. Quê? Chupar e transar. Como assim? Palavrão. Cu. Um desejo. Cu. Um sonho. Acho que é cu. Um monomatopeia. Cu. Posição preferida. Fetal. Morar numa mansão pro resto da vida com Otávio Mesquita ou mijar farofa? Acho que já deu, hein galera. Cagar pela boca uma vez na vida ou cagar ao vivo todo dia no Jornal Nacional? Pera aí, já deu galera, vambora. Chorar vômito ou só esperma? Amigo, vambora. Não, eu preciso terminar, cara. 76 minutos. Você terminar o caralho, vambora. Vambora, vambora, meu irmão. Sai daqui, filha da puta. Pera aí, João. Sai daqui. Tocou o moleque, caralho. Pera aí, filha da puta. Volta aqui, seu arrombado.